Boa noite, tio Chico. Boa noite a todo mundo aí do canal, tudo bem? Oi, João. Vou tentar ser breve aqui, tio Chico. Tá bom, dois minutos. Eu tô no hotel agora, né? E aí, eu já tô alguns dias aqui. Tô brincando, João. Fica à vontade. Pode falar à vontade aí. E eu conversei bastante com um rapaz sobre moto, um rapaz da recepção. E ele não conhecia a Shinerai e nem conhecia a Bajaj. E quando eu comecei a conversar com ele, né? Alguns dias atrás, ele começou a ficar apaixonado nas motos que eu fui mostrando pra ele, enfim. E ele tem uma CG antiga que ele falou que pegou pra fazer o motor, pagou meio caro já, pagou uma grana pra fazer o motor, enfim. E ele falou, cara, como é que pode? Eu não acredito que essas marcas estão no Brasil, que tá assim, dessa forma. E ele, anteriormente, ele tava querendo pegar uma Honda. Eu apresentei o seu canal e agora ele já tá falando de pegar uma Shinerai ou juntar um pouco e pegar uma Dominar. E hoje ele fez a pergunta pra mim, cara, por que que Honda vende tanto, né? E eu expliquei pra ele a questão da Honda atender um público muito grande em vários lugares do país. Mas eu comecei a pensar hoje, quando eu cheguei aqui no quarto, sobre isso. Você acha que tanto a Dominar, né, essas motos, apesar de ter um marketing muito forte e os lançamentos dos Shinerai, você acha que ainda estão dentro de uma bolha do tipo alguém como ele, que começou a pilotar agora, que a referência a vida inteira foi Honda? Será que ainda essas pessoas ainda não são alcançadas? E esses lançamentos, tá trancado numa bolha de quem se interessa e pesquisa sobre moto? Será que a Honda ainda consegue capturar muito mais esse público? E como você acha que essas empresas, a Shinerai tá muito tempo no Brasil e ainda não conseguiu mostrar um nome tão forte do tipo as pessoas conhecerem de fato? Ou quando conhecem tem uma visão ruim? Você acha que o que essas marcas agora podem fazer pra poder mudar isso, mudar essa visão? Ainda tem como correr atrás do prejuízo? Ainda dá pra ter a esperança da gente ver o cara que mora lá no interior do Iapoc montado numa marca indiana, em vez de simplesmente a Honda continuar dominando tanto esse mercado? Dá. Eu fiz inclusive um vídeo falando sobre isso essa semana. Fiz um vídeo exatamente sobre essa situação. Eu vou olhar aqui pra te dizer exatamente qual foi o vídeo. que foi da semana passada, na realidade. Só nos resta a Honda e a Marra. Foi esse o vídeo. É isso mesmo. Só nos resta a Honda e a Marra. É o que tem pra hoje. E é possível, sim, a gente ter essas pessoas que moram nos rincões, que moram no interior, ou em cidades que ainda não são acessadas por essas marcas indianas, chinesas e de outras nacionalidades. É possível que não sejam Honda e a Marra as binárias. Mas lembre-se, nosso mercado tem 90% de domínio de fatia de mercado, market share, da Honda e da Marra. Mais de 90%. Então, você desfazer isso... A gente está falando de 50 anos de domínio. 50. Gente, vocês têm noção que são, pelo menos aí, duas gerações, praticamente, que só conhecem Honda e a Marra. São duas gerações já caminhando para a terceira, que só conhecem Honda e a Marra. Então, você tirar isso da cabeça do brasileiro é muito difícil. São duas marcas que fizeram a cabeça de duas gerações e meia, praticamente, e duas marcas que estão aqui no Brasil há 50 anos. É muito chão. E eles fizeram por merecer. Investiram, criaram produtos especificamente para o brasileiro. Isso é mérito delas. E essas outras marcas, elas nunca tiveram coragem de investir no Brasil, porque é muito caro. Isso é verdade também. Mas os tempos mudaram. Estamos vivendo um tempo de globalização bem diferente até da globalização da primeira década de 2000, que era muito mais efervescente. E nem assim essas marcas quiseram vir para o Brasil. Para vir para o Brasil, você tem que gastar muito dinheiro. E elas nunca quiseram, até mesmo naquela época. Mas talvez algumas dessas marcas nem tivessem ainda a tecnologia e o poder financeiro, tecnológico e construtivo que tem hoje. Ainda bem que elas não vieram, porque senão estariam queimadas. Por exemplo, Bajaj, Royal Infield. No início dos anos 2000, eles não tinham a tecnologia que eles têm hoje, o dinheiro, o poder econômico que elas têm. Então, elas vieram na hora certa. Mas qual é o... Na hora certa que eu digo assim, no momento certo. A gente está num momento completamente diferente de 20 anos atrás, 10 anos atrás. Completamente diferente, tá? Em um momento muito difícil, até mesmo para a Honda e para a Yamaha. Em breve eu vou trazer um vídeo para vocês mostrando o quão difícil está sendo para a Honda Brasil performar para a montadora, a matriz lá no Japão. Porque a Honda Brasil tem um grande concorrente que é a Honda Índia. Mas depois eu vou trazer dados, números, informações para vocês entenderem o quanto a Honda Brasil está na corda... Sabe aquela corda com... Ela está sob o fio da navalha? Sobre o fio da navalha. E a navalha, né? E é o seguinte, para mudar esse cenário, para que essas marcas possam mudar, elas precisam pensar fora da caixa. Foi o que eu disse. Elas precisam pensar em formas que não sejam somente abrir concessionários. Porque se for para abrir concessionários, elas têm que seguir essa linha, óbvio. Elas têm que seguir a linha de abrir concessionários. Mas principalmente nas grandes metrópoles, nas principais capitais do Brasil. Mas elas têm que avançar para o interior de forma exponencial. Então elas têm que fazer isso, mas tem que ter linha Fabril. Elas precisam montar e fabricar as motos no Brasil. Não adianta importar, porque existe o gargalo físico. O que é o gargalo físico? Se você não tem montadora, fábrica no Brasil, você vai importar moto. O processo de importação de motos é burocrático, é caro e é demorado. Se você tem uma montadora, uma fábrica no Brasil, e você gera todo um ecossistema de empresas que vão desenvolver peças paralelas e tudo mais, você já aumenta a quantidade de peças, um suporte para você poder... Claro que as peças vão ser também importadas para serem montadas aqui no regime CKD. Mas esse trâmite pode ser muito mais fácil, porque quando você tem uma montadora e aumenta a linha de produção, você se torna uma Honda no futuro. Em muitos anos você pode se tornar uma Honda, que também importa peças. Não se enganem. Vocês pensam que Honda fabrica 100% das motos? Não, elas importam também. A Honda e a Yamaha também importam peças. Mas precisa ser, precisa-se ter uma fábrica, uma montadora no Brasil, para que essas empresas que estão vindo para cá, elas possam peitar a Honda e a Yamaha. Sem isso não tem como, porque o gargalo é físico. Ou seja, você vai abrir um monte de concessionárias. Esse é o pensamento que vocês têm que ter. A gente cobra a Bajad, as outras marcas, enfim, Royal, Bajad. Você tem que ampliar, ter mais concessionários. Mas, gente, eles não conseguem abrir mais concessionários para atender a demanda. Então, quanto mais concessionários eles abrem, aumenta a demanda. Mas eles não conseguem entregar motos. Por quê? Porque eles não têm fábrica. Eles importam as motos. Mesmo montando lá na DAFRA, é muito pouco. Eles não conseguem dar vazão. Esse é o gargalo. É chamado gargalo produtivo. É gargalo de produção, na realidade. O nome é gargalos de produção. Podem pesquisar aí no Google. Gargalos de produção. E vocês verão que é físico. Não tem como. Você vai aumentar a quantidade de concessionários. E você não vai conseguir dar vazão a essas demandas. E o que isso gera? Gera inflação. Gera uma retenção dessa demanda. E aí, inflaciona, rola ágil, rola fila. Isso dá problema. Então, hoje, existe um paradoxo. Ou seja, essas montadoras não conseguem expandir. Porque elas não conseguem atender a demanda. E elas também não querem botar suas fábricas aqui. Esse é o ponto. Então, hoje, você, consumidor, você tem que cobrar que elas venham e botem as fábricas aqui no Brasil. Ah, mas tem imposto? Mas é isso aí, bicho. Tem que botar a fábrica no Brasil. Se vocês querem ver as montadoras, todas essas marcas, peitando ronda, abadiado, peitando ronda, ela tem que botar a fábrica dela para operar já. O quanto antes. Para ela poder, em dois, três. Porque é uma fábrica. Início de operação de uma fábrica. Até a fábrica está operando redondinha. São cinco anos. Conversa com um profissional aí. Fabril. Um engenheiro de produção. Uma pessoa da área mesmo. Conversa com uma pessoa de indústria. São cinco anos, no mínimo, para uma fábrica operar 100%. Então, você pensa o seguinte. Se a Badiade vai começar a operação agora, em 2024. Certo? Segundo semestre de 2024. Para ela operar 100%, gente. Força total. Operando. Redondinha. 2029. Tio Chico, mas então nós não teremos motos da Badiade? Não, gente. Teremos. Se a Badiade iniciar sua operação, Fabril, no segundo semestre de 2024, ela vai iniciar sua produção, os ajustes, contratações. Já estão sendo, provavelmente, já devem estar em andamento, né? Se tudo correr bem. Mas até a linha estar redondinha, diminuindo os erros e tudo mais, a Badiade vai levar cinco anos até estar tudo redondo, tudo operando. Esse é o ponto. Então, quanto antes essas montadoras vierem para cá, colocarem suas fábricas, elas terão mais poder de vazão e liberar as suas motos para poder o quê? Diminuir esse gargalo de produção. Então, não adianta a gente cobrar mais concessionários se essas montadoras, elas não têm nenhum tipo de capacidade de liberar as motos para essa demanda. E aí, repito, importar só não adianta. Porque o Brasil, e aí vem a questão do governo, o governo é burocrático, ele dificulta a importação. E aí nós temos mais um problema, é o Estado. O Estado brasileiro dificulta a importação. Ele cria barreiras. O nosso Estado é protecionista. Então, qualquer indústria que queira importar, ou qualquer tipo de empresa que queira importar produtos, eles vão criar barreiras, problemas, situações, impostos. Barreiras, barreiras. E aí, o que acontece? Acontece, algumas empresas acabam, não estou dizendo que vão sair do Brasil, mas algumas empresas acabam diminuindo sua produção, sua importação, para poder operar de forma... operar no azul, de forma constante e tendo a lucratividade e o custo operacional equilibrado. Pronto, é isso. E aí vocês não vão ver nenhuma dessas montadoras, eu estou criando a situação hipotética. Vocês não verão nenhuma dessas montadoras indo para a briga. Por quê? Porque Honda e Amarra fizeram isso lá atrás, nos anos 70. Na década de 70. 50 anos atrás. Os tempos mudaram, gente. Então, assim, a Honda e Amarra já estão... Passaram já a sexta marcha, já estão lá no... No Overdrive. Estão lá, já. Já estão. Tanto que a Amarra nem investe mais no Brasil direito. A Honda investe ainda. Mas a Yamarra não investe mais nada. Está lá no Overdrive, lá só... Passou a sexta marcha já há muitos anos. Há muitas décadas. Entende? Então, o buraco é muito mais embaixo. Deve-se cobrar essas montadoras terem fábrica no Brasil. Não somente abrir concessionários. Porque não adianta, repito, não adianta abrir concessionário. Abre concessionário, vai aumentar a demanda. Não consegue atender a demanda porque tem um gargalo de produção. Busquem informação no Google o que é gargalo de produção. Não consegue entregar. Por quê? Porque não fabrica moto no Brasil. Não tem uma montadora, uma fábrica. Não existe uma produção em larga escala. E sim importação. E como nós somos um país extremamente protecionista, o Estado não facilita as importações. E aí vocês sempre verão essas montadoras que importam motos sempre mantendo lá 10 mil unidades. Não passa disso. Por quê? Porque a SUFRAMA tem lá o processo produtivo básico. PPB. E lá no PPB tem uma limitação de motos até 400 cilindradas de 10 mil unidades ano. E aí por isso que vocês veem a maioria dessas montadoras batendo 10. 10 mil. Ou eles passam um pouquinho. Entendeu? E é isso. Tudo isso é protecionismo. Aqui do nosso país. Do Estado. E a Honda e a Yamaha se beneficiam disso. Fum, fum, fum. Fum, 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 fum. Fumentor Organiza só se pulverá Fum, fum, fumentor Organiza só se pulverá Fum, fumentor Fum, fumentor É que é fum, fumentor Fum, fumentor Fum, fumentor Fum, fumentor Fum, fumentor Fum, fum, fumentor Fum, fumentor